Mano, esse cara... Ah lá, ele lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, é um. Cadê? Não, é o corvo! Aonde? Lá na... Na outra cidade lá, né? Não, aqui, cara. Será que é a gladável? Então. Deixa eu ver. Parque é a gladável. Vixi. Duas não, Fih, vi uns seis caras aqui. Peguei escudinho. E uma... Arminha. Eu peguei granada. Ó. Ó o caralho. O que eu vou fazer com granada? Tacar nos outros. Peguei bomba de... Dos caras dançarem. Opa, opa. É o C, caralho? Uhum. Ô vagabundo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora fui ou não? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ajuda, ajuda, ajuda. Corre, 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 corre. Corre, corre. Tô dando uma volta aqui essa porra, velho. Ele tá aqui dentro, ó. Cuidado. Ixi, 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 ixi. O que você botou o cara pra dançar esse cusão? Ou você dançou? Eu. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, rápido. Fudeu, fudeu, fudeu. Boa, tem mais um atrás dele, atrás dele. Tacou em mim. Que burro. Que cara burro, velho. As ideias. Nossa, eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Não tem condição. Nossa, eu acho que eu preciso aumentar a sensibilidade desse negócio, cara. Tô achando muito lerdão. A minha era 9. Jogo. A sua é 9? Nossa! A sua é 9? Uhum. Olha aqui. Acho que é 9. É, é 9. Caralho, dá pra dar uns 360 aqui, trickshot, viado. Bora jogar uma bola, bora jogar um futebol. Ô, ô, escudinho aqui. Não é bom pegar, não? Pega aí, eu não tenho sócio mais, não. Eu vou trocar pelas minhas granadinhas, que não ia servir pra porra. Bora jogar bola, curva. Bora. Bora, vagabundo. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. As ideias. Ai, caralho. Aí eu mostro o placar ali, ó. Na esquerda, aí, ó. Olha, que loucura. 1 a 0 pro masculino. Eu sou um construtor. Bob é o construtor. Ah, tá. Entendi. Na real, a gente tinha que ir por cima ali. Opa! Ó os caras lá embaixo. Você viu? Eles correram pra direita lá, ó. Correram pra direita lá, ó. Pra direita ou pra esquerda? Eles vieram do lago ali. Olha lá, ó. Ah, tô vendo aí. Eu tiro um. Tirou o estudo de um. Eu acertei um pouco os dois, velho. Caralho, eu não sei nem construir cover nessa porra, mano. Nossa, os caras são muito ruins, velho. Tem um aqui embaixo, ó. Acabou minha munição. Ó, e o outro? Cadê? Já matou? Então tá suave. Opa! O cara aqui, velho. Cadê? 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 Ih, ó. Lá em cima da montanha lá, ó. Acertei. Vazou. Ele tá correndo no rumo do escudo, velho. Que bicho burro. Olha lá ele lá, ó. Tá vendo? Toma. Nossa senhora, acertei mais um nele. Quer falecer esse cara, né? Acertei um, acertei um, acertei um. Ele tá lá embaixo, ó. Não, tem um em cima da montanha aqui, ó. Lá embaixo, ó. Lá embaixo. Mentira que você saiu daqui. Eita porra! Falei. Nossa, tem muita coisa aqui, velho. Tem uma pistola dourada aqui, mano. Eita porra, tem alguém tirando aqui. É o secozão. Oh, doze roxa. Caralho! Que tanto de arma é essa? Eu nem sei o que eu pego aqui, mano. Vou trocar esse sniper pela bolt, velho. Oh, e essa pistolona aqui, viado? É a desertiga. Caralho, vou ficar de desert. Você quer a desert? Toma aqui, ó. Não, tem duas, velho. Tem a roxa e tem a dourada. Não, fica com a roxa que eu fico com a dourada. Bora, cara. Pulou no trampolim. Que trampolim, caralho. Aí em cima do bagulho. Eu não sei cadê essa porra desse trampolim, não, viado. Só tô correndo aqui. Tá aí em cima, velho. Lá em cima, corvo. Caralho, viado. Eu tô fudido. Caralho, você vai tomar dano do safe, seu idiota. Não, mas vai ser pouquinho. Tá suave. Corre, galera. Pode ser safe alert, então. Ixi, é um cara aqui correndo na minha frente. Não vou atirar, não, velho. Ó, da onde eu tô vindo, tem um cara vindo. Da onde eu tô vindo, tem um cara vindo. De gol na bunda dele, velho. Eu vou correr pro safe, mano. Doce, rocha aqui, pega aqui. Não, não, eu tô sem doze. Tô sem doze. Pode ficar. Então, pega doze ali. Quero não. Meu Deus, corvo. Olha o cara construindo aqui, olha o cara construindo aqui. Aqui na frente, aqui, ó. Caralho, eu sou muito lixo, velho. Vai ter que matar os caras aí, velho. Que eu não vou dar conta, não. Eu não vou conseguir, não, velho. Ele não tá te chachando. Ele não sabe onde você tá, velho. Ai, meu Deus, eu sou carregado demais nesse jogo. Não tem condição. Os caras nem me viram onde eu tava, velho. Velho, não tem condição. O tanto que eu sou carregado. Olha o safe vindo, bora, bora, bora. Olha os caras tretando. Aqui atrás da árvore, nós fica sussa, velho. Eu vou tentar dar umas snipadas aqui nos caras. Caralho, irmão. Matei, pode vir. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Só tem três, é nós dois mais um, velho. Sei nem o que eu quero aqui, não. Vou pegar esse lança-granada aqui e tacar granada no cara. Ih, será que ele tá lá naquele tijolinho lá, ó? Tá não, tá não. Cadê esse cara? Tá lá, tá lá. Não, tá lá, tá não. Tá não, tá não, tá não, tá não. Porra, corvo. Ô, caralho. Olha as minhas pernas, velho. Que bagulho bugado da porra. Mano, esse cara... Ah lá, ele lá embaixo, lá embaixo, lá embaixoão. Cadê? Não, é o corvo! Viado. Achou? Ele tá aí? Cadê ele? Ai, caralho. Mano, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Vai no canal do João também, que é de Fortnite e outras coisas. E é nóis. Valeu, falou, fui! Vai nolan. Vai no canal do João. Ai, caralho. Foi?